O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do bairro do Juquiazinho. Olha só, a tão esperada ponte, enfim, pronta, saiu a ponte. Presente aqui o prefeito Ayres Scorsato, juntamente com seu vice Bernardo, vereador Walter, vereador Ginho e Irineu. E aí vereador, até que enfim, né? Promessa cumprida, né? Promessa cumprida do nosso governador, do prefeito e das autoridades que serviram. Os deputados estaduais, André do Prado, o deputado federal Márcio Alvarez, são as pessoas que encamparam isso ali. E o bairro, quem ganha com isso é o bairro. E muita gente, talvez, pegou carona falando nisso e nisso, mas hoje tem programação. A primeira visita, depois da enchente, nós fomos as primeiras pessoas a aparecer na defesa civil e na casa civil. E aonde tivemos encontro na Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, para acompanhar o deputado Márcio Alvarez e o deputado André do Prado, para que isso aqui acontecesse. E hoje está tornando-se realidade. Vereador, muitos podem até querer levar o bônus disso aqui. Mas, na verdade, quem foi que batalhou por essa realização dessa ponte foi o deputado André do Prado? Foi o deputado Márcio Alvarez e o deputado André do Prado e o prefeito. Então, essa ponte tem nome, o responsável são vocês mesmo. E o vice-prefeito Bernardo, a Câmara de Vereadores, na época. Certo. Então, não adianta algum deputado vir surfar aqui em cima. Não, não. Aqui tem nome. Isso aí, não. Aqui tem nome. Aqui tem nome, tem respeito. E até a Secretaria... André do Prado, Márcio Alvarez. Isso. Prefeito Aires e Bernardo, e vocês na Câmara, que foi aquela legislação passada que correu atrás e com força disso aqui, não foi? Com força. Quanto dia. Então, tá aí, ó. A palavra do vereador Irineu. Vereador Walter acompanhando aqui também. Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje estou aqui, né? Primeira vez que sou vereador, né? Acompanhando aqui a obra que vai sair essa obra aqui. Pronta já, né? Como eu tenho que agradecer o André do Prado, o nosso deputado, né? E o Márcio Alvarez também, que é o deputado federal. Hoje agradecer o prefeito Aires, o Bernardo, o Dinho, que já estava lá, o Enel Machado e outros vereadores também que já estavam na casa, que representaram, né? Sim, que começaram a iniciar essa batalha, né, vereador? E hoje, primeiramente, é agradecer a todos aí que estavam envolvidos aí na construção da ponte aí. Tá certo. Vereador Dinho, isso mostra que quando o Legislativo tem a conexão com respeito com o Executivo, funciona, né? Então, um exemplo aqui, né? Como a ponte, né? Sim, Guto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Compreendado nosso prefeito, nosso vice-prefeito Bernardo, compreendado aqui o vereador Eneu, o vereador Walter. E dizer, né? Agradecer mais uma vez ao nosso governador, né? Por esse, pelo empenho, pela... E os nossos deputados, André do Prado e Márcio Albino também, que se empenharam e muito, né? Na época da nossa gestão de vereadores lá na casa, na Câmara Municipal, nós batalhamos também. Tem um trabalho. A comunidade também ajudou, ajudou. A comunidade ajudou bastante também, com empenharam todo mundo. E todo mundo se empenhou. E hoje, quem ganha é a comunidade. Quem ganha hoje são os moradores daqui, os que utilizam da SP57. Então, toda a região, isso é importante pra nós. Então, tá aí mais uma vez, um sonho realizado, né, prefeito? Temos o empenho do prefeito, tem o empenho de vereador, tem o empenho da comunidade. Nós temos o empenho de todos aqui. Então, hoje, quem ganha é a população. Isso é importante. Nós fazemos o quê? Nós fazemos o bem, trazendo o bem pra nossa população. Então, esse é o trabalho de nós, políticos, né? Sempre buscando e sempre trabalhando em pró da nossa comunidade. Tá certo. Vice-prefeito Bernardo. Boa tarde, Guto, né? Quero aqui cumprimentar o nosso prefeito aqui, o Ayres, o vereador Irineu, o vereador Jorginho, o vereador Volta. E quero aqui, de antemão, por compromissos, o vereador Milton, né? E o vereador André. Então, eu quero aqui, primeiramente, nós temos que agradecer a população, a população daqui, que reivindicou a ponte. Esses a gente respeita, os moradores aqui da ponte, não aqueles caronistas que vieram fazer barulho aqui. Agora, quem correu atrás de recursos foi o prefeito, foi os vereadores da legislatura anterior que foram lá. E quero aqui, Guto, agradecer mais uma vez o governador do estado, que esse se empenhou e abriu recurso para essa ponte. Muitos governadores passaram, nós já tínhamos cobrado, mas o governador tem. E quero também parabenizar o deputado estadual André do Prado e o Março Alvino, que incansavelmente se dedicaram para que isso acontecesse. Então, quero aqui parabenizar os moradores aqui do bairro, que eles realmente foram os grandes vencedores. Então, Aires, a missão nossa é cumprida, é isso daí, é trabalho, você entendeu? O trabalho se faz assim, é buscando recursos, indo lá em São Paulo, pegando o chapeuzinho em Brasília e buscar recursos, como esse vereador aqui já trouxe, como o vereador Irineu já trouxe, como esse vereador aqui, o Milton do Porto, o André. É isso daí que nós precisamos, é de recursos para o nosso povo. Então, parabéns aqui a todos os moradores, Aires, parabéns mais uma vez, parabéns a vocês aqui da Câmara Municipal de Júquitiba. Tá certo, prefeito. Para quem se lembra, principalmente os moradores aqui do bairro, na manifestação que teve onde eles bloquearam por um tempo a rodovia, a BR, o senhor prometeu que através dos deputados que são parceiros do senhor, vocês iriam realizar essa ponte. Promessa cumprida? Olá a todos. Dizer a vocês que para mim é uma alegria, satisfação, prazer de estar aqui, neste momento, no concreto, concretizado a ponte do Juquiazinho. Cumprimentar aqui o Irineu, nosso vereador, esteve conosco na Secretaria de Transporte, quem nos atendeu lá, hoje é prefeito de Guararema, lá na cidade dos nossos deputados. Cumprimentaram o meu vice-prefeito Bernardo, cumprimentaram o Jinho, também muita luta, o Walter que está chegando agora na Câmara, mas sempre lutou e ele também nos ajuda, ele também nos ajuda, junto ao deputado federal Marcio Alvino, junto ao André. Portanto, pessoal, promessa cumprida. Não se promete, aqui tem compromisso. Eu quero agradecer ao companheirismo dos moradores aqui do Juquiazinho, porque o que acontece? Aqui teve uma manifestação e eu estive presente. Claro, prefeito, você é doido lá. Não, estamos juntos, onde o povo está, o político tem que estar. É isso que tem que estar, estamos juntos ali naquele momento. Convidamos o deputado, então, na época, e que é deputado hoje também, André do Prado, e o que aconteceu? Aqui esteve conosco, fomos lá, conversamos naquela secretaria e hoje está conclusa a obra. Além desta ponte aqui também, a outra tubulação aqui na frente está sendo feita. Uma galeria à altura merecida pelo povo e moradores daqui. Hoje nós temos aqui funcionando. Nós temos a SP57 com um contrato com uma empreiteira de conserva desta estrada. Temos hoje o transporte do passageiro também. Era um compromisso novo. Está aí, está aí, está resolvido. Já tem os ônibus transportando os passageiros aqui. Temos a escola funcionando e o transporte escolar funcionando também. Temos aqui também. Pronto, porque daqui a pouco nós vamos lá mostrar a obra do Juquias. Portanto, o nosso compromisso é com o povo. Quero agradecer aqui ao Adriano e ao Roberto, que eles representaram este movimento e conversaram comigo. Bernardo Ginho e Walter Berineu. Esta semana vou estar reunido com cada morador do bairro. São cinco moradores, cinco bairros. Vou estar reunido para discutirmos a questão das estradas. Aqui não tem conversa fiada. Enquanto algumas pessoas ficam conversando e falando, nós estamos trabalhando efetivamente, sem medo de errar e sem covardia. Eu vejo que as pessoas se aproveitam numa tribuna, lá fica valente. Mas quero que venha por o pé no barco, que não venha. Isso é, precisamos de um grande compromisso. Câmara, vereadores, comprometidos com o município. Mas comprometidos junto ao prefeito. Compromisso, liberdade, parceria. Como nós estivemos nesses quatro anos, ao longo de oito anos como representante. Ao longo de mais quatro anos que o José Vitor era prefeito, nós éramos oposição. Porém, nós éramos companheiros. Nós não ficávamos afrontando o prefeito, não. E o José Vitor está lá, está vivo, que é tio do meu amigo, Jinho, vereador. Ele sabe disso. Nós éramos a maioria. Ele tinha seis vereadores, nós tínhamos sete vereadores. Portanto, nunca rejeitamos nenhum projeto. Não ficamos caçando o assunto, nós queremos o crescimento do município. Tinha maternidade funcionando, hospital funcionando. E lá pra cá as coisas que foram ter caído. Voltamos, né, Bernardo? Voltamos pra política, voltamos pra administração. Hoje já funcionou as coisas. Falta coisa? Falta. Falta estrada? Falta. Sabemos que falta. Só que vamos fazer isso com um compromisso. Portanto, um grande abraço ao nosso governador. Estimado João Dória, o senhor cumpriu com o meu. O senhor fez a sua parte. E nós vamos fazer a nossa parte também, enquanto presidente. Portanto, entrar novamente à questão do nosso deputado. Márcio Alvino, André do Prado. Era pra estar presente hoje, mas um compromisso que o governador chamou. Chamou pra responsabilidade. Deputado de responsabilidade é isso. Vamos pegar carona. O governador chamou pra uma reunião de urgência, em visita ao estado de São Paulo, que são todos esses municípios que nós temos aí pra visitar. Então eles não puderam estar aqui. Pois estamos aqui representando a você, deputado Ado Márcio Alvino. A você, me desculpe dizer de você, André do Prado, nosso grande amigo, amigo do Juquitiba. Vocês são uma dupla realmente que trabalha. Qualquer evento que tem. Ele disse pra mim, ai, quando eu te chamo, medo de mulher tá você bem. Por que que eu vou, André do Prado? Eu vou porque você tem compromisso com o Juquitiba. E nós vamos representar você aqui. Eu sempre digo pra população. Lembrem, lembrem muito bem. O ano que vem são as eleições. Prestem atenção quem ajudou o Juquitiba. E prestem atenção a essa administração de hoje. Não deixe voltar no que já aconteceu. Nós estamos recuperando tudo. Tem vereador querendo colocar emenda parlamentar agora. Querendo inventar. Pegar orçamento, coloca 100 mil, 200 mil aqui. As minhas contas. Tem problema ultrimando contas? Cabe dívida dessas pessoas que estavam no governo. 17 milhões de FTS, 9 milhões de NSS, 8 milhões agora de transporte escolar. Mais 2 milhões pra terminar a creche. Aí o que eles querem? Fazer um compromisso? Depois o prefeito não consegue cumprir. Por quê? Porque a dívida e a nossa missão aqui, senhores vereadores e serviços, é colocar as contas públicas em dia. Pagamos 16 milhões. Mas estamos devendo mais, não pelo AIRES, não por outros prefeitos, sim. A administração que se passou. Então vieram dando pedalada, pedalada e chegou a nossa administração. Então, não dá pra dizer que tem dinheiro sobrando no orçamento. Não tem. Não tem porque tem mais 12 milhões de compromisso ou muito mais. Pode ver que o FGTS ainda tivemos lá uma pendência. Está apontado pelo Tribunal de Contas. Agora quero ver o vereador vir falar pra mim isso. Tá bom? Perto. Gente, um grande abraço. Tô feliz. Tô satisfeito com essa ponte. Acredito que hoje, amanhã, já vai liderar pelo menos pelo trânsito. Tá certo? Um grande abraço a todos. Agradeço a presença de vocês. Agradeço aos dois vereadores também. Que é o André da autoescola e o Milton do Porto também. Quero agradecer imensamente se não puderam estar presentes aqui. Mas vão estar conosco lá na escola daqui a pouco. E daqui nós vamos visitar a galeria que está sendo feita. Obra de qualidade e governo de responsabilidade. Um grande abraço. Valeu.